Lucas Clashão na parada, e aí rapaziada, qual é a boa seus moleques? Já tô aqui com o meu cafezão e o BR tá aqui na sala, mano. Fala aí, BR. E aí, seus moleques? Tranquilo com vocês, mano? Como que estão? De boa? Na lagoa? É isso aí, BR. Hoje a gente vai fazer uma zoeira, cara. Eu já tô com uns Brawlers loucos aqui pra gente jogar. Deixa eu entrar aqui no game. Chega mais aí, Lucão. Cara, eu tenho que me convidar pra tua sala o quanto antes, moleque. Ó, vou te convidar aqui. Pera aí, convida aí, convida aí. Você jogou alguma coisa aí pra você? Aonde, velho? Na caixa de surpresa, de mensagem? Caraca, velho. Tem uma notificação aqui mesmo. O que é isso, velho? O que é que tu tá se fazendo aqui, BR? Como tu mandou essa mensagem? O quê? Caraca, velho. Não acredito que tu fez isso, velho. Você não sabia, não, o que eu tinha te mandado? Bah, eu não acredito que tu fez isso, mano. Te mandei aí no barrio, mano. Nossa, velho. Eu não acredito que tu fez isso, velho. Você merece, mano. É parça, velho. Caraca, mano. Caraca. É sério isso? Deixa eu clicar aqui pra ver o que vai acontecer. Sim. Caraca, BR. Na moral, velho. Eu não acredito que tu fez isso, mano. Nossa, mano. Muito obrigado de verdade, velho. Tamo junto. E essa skin aí, velho, é rara. Parabéns, velho. Você merece, mano. Nossa, rapaziada. Tu tá de sacanagem com o Lucão, mano. Caraca, cara. Caraca. Tô em choque aqui, moleque. Tu não fez isso, velho. Curteu ela? Cê é louco, BR. Ah, eu lembrei porque garapeiro parece ter ligação com o café, né, mano? Eu vou dar essa skin do cafézão pro Lucão. Nossa, mano. O que que é isso, velho? Tô emocionado, BR. Na moral, velho. Entra aí na minha sala, velho. Entra aí na minha sala. O que que é isso, seu moleque? Bora lá, bora lá. Caraca. Rapaziada, pra quem não tá ligado, essa skin ainda nem veio pro jogo, galera. O BR ganhou um campeonatozão aí, mundial. E conseguiu dar algumas skins de presente pra molecada. Meu Deus, BR. Eu tô emocionado, moleque. Muito obrigado mesmo, velho. E essa skin é bonita, mano. Cê vai ver na partida. Sai umas folhas, muda tudo. Caraca, muito da hora, rapaziada. Rapaziada, quem é humilde igual o BR, já deixa aquele like aí. Se inscreve aí também, mano. Nossa, cara. Eu tô de cara, velho. Tu me surpreendeu demais agora. Bota a tua skin aí também, cara. Vamos ficar com os dois garapir aqui na sala. Você aqui, pessoal. Caraca, velho. Nossa senhora. Da hora, velho. Muito da hora, mano. Muito da hora. Sério. Pessoal que quiser um duo aí dos barris, comenta aí. Ô, BR, tu ainda tem mais skins pra dar pra rapaziada? Tenho, mano. Então vamos lá, rapaziada. A gente vai jogar uma duo aqui e no meio do vídeo a gente vai falar como que o BR pode dar algumas skins pra vocês, velho. Nossa, mas eu não tô acreditando até agora que tu fez isso, cara. Cote, já tô aqui com a skin do Barley e Garapeiro. Braba demais, BR. Muito obrigado, velho. Então, cara, vamos pegar essa caixinha aqui. Vamos focar em pegar... É, skin do cafezão, cara. Ele arremessa umas garrafas que dentro provavelmente é café. Eu pesquisei no Google, cara. Garapeiro é cara que vende café no Amazonas, velho. Tá de sacanagem, ó, BR. Ele me deu a skin perfeita, mano. Olha só. Pega isso aqui, velho. Pega isso aqui que tu vai virar o... Nossa. É agora, Lucão. Fala um A pra você ver. Caramba. Toma. Fala um A pra você ver. Toma lá. Toma lá. Toma. O que é isso, moleque? Não é tiro. Fala um A pra você ver. Fala um A. 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 Tomou. Fala um A. Tomou. O que é isso? Eita, eita. Calma. Eita, eita. BR tá muito brabo, rapaziada. Sete Power Cubs na parada. A gente tá aqui. O que é isso? Meu Wi-Fi não para, mano. Como que o Lucão vai jogar com essa Wi-Fi? Tá trolando esse Wi-Fi. Eita, beleza. Eita, eita. Eu vou te proteger aqui, moleque. Pega isso daí, cara. O Cuba que fortão. Pega isso daí. Pega isso daí. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Olha como que não chega. O que é isso? Ele já rushou. Ele já deu um rush do bambu ali. O que é isso? O que é isso, moleque? É um rush do bambu, né, Lucão? Ah, não. Eu vou tomar, eu vou tomar. Eu vou cair pra Piper. Onde, onde, onde? Que é isso, cara? Eu tô com 10 Power Cubs. Eu não posso morrer. O que é isso? Pega os meus Power Cubs, BR. Sai daí, velho. Sai daí. Tem uma Piper ali dando o bote da jararaca, BR. Boa, boa. Esse é o moleque. Bravo, brabo, brabo. Bravo. Que é isso? Virou pra baixo? Bravo demais. Bravo demais, moleque. Recupera a vida. Recupera a vida. Tu não é imortal, velho. Nossa, eu ia pro pet, eu ia pro pet. Acho que vai matar o parceiro e vai embora, mano. Não é assim que funciona, não. Vou derrubar essa torreta aqui. Beleza, já foi pro saco. Cara, não, não. Tu tá roubado, cara. Fica na moita que daí a parada vai ser louca, mano. Nossa, fica na moita é só o tiro. Eita, quer... Dá o botizão da jararaca. Ai, cara, cara. Dá o botizão da jararaca nesse moleque, mano. Olha esse canto aqui, ó. Ai, não, velho. O Lucão só morre. Esse bar não é brawler de showdown, não, mano. Esse mapa é bem aberto, pessoal. Esse mapa é bem aberto. RBR, é só um tirão nessa panc tu leva ela, velho. É só um, moleque. Nossa. Que que é isso? Vou matar o Bahia. Matrix. Nossa. Matar de sacanagem com o Lucão. O Lucão vai ultar nesse mulhercote. Olha aquela ult. Perfeita. Foi perfeita. O que? O Lucão, moleque. É louco, mano. Que isso? Que isso, mano. Boa. Esses moleques, mano. Que a gente tá brabo no rolê. Bravo, mano. Vamos lá. Ainda mais esse mapa cheio dos milkshakes. Bravo, né, mano? A gente pega tudo e só uma. Essa pene tá de sacanagem com o Lucão. Cash zoom. Cash zoom com o Lucão. Vai tomar agora o bot do BR. Dá o bot nela, BR. Nossa, caramba. Eu vou pegar essa caixona aqui, cara. Quanto antes. Nossa. Passou raspando o tiro. Passou raspando. Pegou ela, velho. Nossa. Tá sem vida. Tá sem vida. Tá tendo uma treta aqui, mano. Tá tendo uma treta. Tá rolando uma treta cabulosa. Olha ela. Olha ela. Esses moleques também querem treta. Pega aí, BR. Vai pegando esses moleques tudo aí, velho. Tem um bloco aqui, ó. Tem um bloco aqui. É agora, é agora, é agora. É tudo nosso, BR. É tudo nosso, mano. Ai, caraca. Nossa, vai aparecer mesmo. Nossa, vai aparecer mesmo. Vai vir mesmo, BR. Tá com... Pulo brabo. Pulo brabo. Beleza. Olha ali o Lucão pegando também as kills. Ai, caraca. Pega ela, BR. Pega ela. Toma. Ô, meu Deus. Mas essa pene tá braba. Tá braba, sim. Pene orelhuda, velho. Pene orelhuda. Dá Páscoa. Dá Páscoa, velho. Eita senhora do céu. Vamos pegar... Cara, deve ter alguns. Ah, tá ali o Zequinha. Ah, o Zequinha. Vamos pegar o Zeca. Vamos pegar o Zeca. BR, analise esse esquema aqui, velho. Ai, caramba. Eu acho que eu peguei ele. Ai, por muito pouco. Eu vou voltar em cima desse moleque. Beleza. Pegamos esse Zequinha sacana. Caraca. Fulza a moita, BR. Fulza a moita, mano. Cê é louco? Tome um bote da Jararaca. Mano. Ai, caramba, velho. Eu acho que essa partida é nossa, BR. Tem que ser nossa, mano. Tem que ser nossa, velho. Essa pene tá de sacanagem com o Lucão, mano. Nossa. Que é isso? Eu vou ultar pra cima deles. Toma essa ult, seu moleque. Foge daí. Vamos pegar ela. Ela, toma. Boa. Toma essa. Caramba, mano. Barley nesse mapa. Eu tô de sacanagem. Agora ficou forte o Barley, né? Agora eu te deixei de parede, né? A água... É verdade. Faz sentido. Boa. Caraca, moleque. Boa demais. Vamos pra mais uma aqui, velho. Assim, ó. Eu vou te ajudar a pegar essas duas aqui. Agora vai... Nossa, lotado de caixa, Lucão. Vamos lá, mano. Boa. Ó, pega essa caixa aí. E a gente vai quebrar essas duas aqui. Cara, eu tô tão acostumado em ficar ficando em auto-fire com o Barley, velho. Ah, por que que eu faço isso, velho? Vamos lá, mano. Vamos lá. Vamos pegar... Ai, esse Bion tá de sacanagem. Ah, eu vou embora. Cara, tu sabe que o que mais tem aqui é... É Zé Moita, né? Isso. Olha ele, ele pô. Toma. Boa, boa, boa. Ele vai voltar pra pegar o Power Cubby. Vai correr, vai correr, vai correr. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Vamos pegar ele, vamos pegar ele. Agora ele cavou a própria cova. Agora ele cavou a própria cova, BR. Ali, ó. Beleza. Seis, meu. Faitão, moleque. Ai, 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 ai. Pura. Ai, ai. Moleque, vai vir de bote da jararaca pra cima da gente, mano. Aqui não, aqui não. Ó, olha ali, BR. Tá nascendo ali um milkshake da zoeira. Um milkshake. Mano. Vem. Tá livre? Tá livre, cara. Que que é isso? Só tem Zé Moita. Se tá livre é porque tem Zé Moita, mano. Tá aparecendo. Aqui, ó. Toma. Não tem ninguém. Ó, embaixo, embaixo. Toma. Mais uma aqui, ó. Eu vou pegar um milkshakeão, cara. Eu não peguei nenhuma até agora. Uma. Eita. Nossa. Nossa, cuidado, BR. Cuidado, pelo amor de Deus. Nossa, olha esse baile garapero. Tá mais monstro que é uma mulher cote. Ai, caraca, tomei da Piper. Ai, caramba, tem um milkshake ali em cima, ó. Eu vou ir ali. Vou forçar nesse milkshake, mano. Eu vou pegar o milkshake. Vou pegar da direita. Beleza, vamos lá, vamos lá. Dupla de milkshake e do brabo. Cê é louco, cachorro. Nossa, acertei. Mas tem dois, mas tem dois. Ai, caramba. Ai, caramba, acertei outro. Acertei outro. Vamos ali, ó. Boa. Caraca, BR. Que partida rápida, mano. Nossa senhora, velho. Essa foi daquele jeito. Vamos lá, BR. Essas partidas estão o creme do milho verde, ó, seu moleque. Vamos pegar isso daqui. Cara, aquele jeito, mano. É Barley Garapeiro na parada. Vai pegar aquela da direita? Eu vou forçar nessas de cima, velho. Beleza, eu vou pegar essa daqui da direita. Nossa. Ai, mano. Tem alguém aqui. Tem, 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 tem. Ai, caramba. Vem cá, BR. Vem cá, BR. Chegando. Caraca, tomei. Pegaram nosso cubo? Vamos pegar, vamos pegar. Ele é moleque, ele é moleque. Ah, não. Ah, não. Ele é moleque. Ele tá sem coragem, mano. Ele tá sem coragem. Ele é mulher cote mesmo. Ele não tem coragem de ir pra cima do cubo. Se ele ir, ele vai tomar. Ai, caramba. Ele é moleque. Tomou, tomou. Só pra ficar esperto. Lucão vai dar aqui. Boa, boa, BR. Ai, caraca. Aquele jeito, mano. Não dá subcubo, não. Ai, caramba, mano. Jogou, jogou fino, velho. Jogou fino demais, sério. Aqui vamos pegar e ir embora, né, mano. A gente pega a caixa, tira a vida toda e esse cara vai pegar e ir pra embora. Não é assim que funciona, não. Os caras acham que aqui é a casa da mãe Joana, velho. Aqui é o canal do Lucão com BR, cara. Ai, caramba, BR. A gente só tava zoando os moleques e a gente se ferrou. Que que é isso? Toma essa, velho. Pera lá, Lucão. Nossa, a pena é feita. Lucão. Que isso, velho. Tá bolada. A dupla dela tá com milkshake. Nossa, tomar que eu achei. Caramba, mas também pra acertar um tiro com esse balé. É difícil. Ó, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Calma. Caramba, velho. Eu tenho a super. Dá pra mim. Não. Pega esse milkshake, velho. Ó, 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 ó. Ah, caramba, mas BR, tu é muito doido, mano. Que? 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 Que foi isso, moleque? Tá matando geral. Que que é isso? 3, 2, 1. Toma! Ai, caramba, mano. Que que é isso, velho? Vamos lá, BR. Ó, caramba, mais quatro caixas agora sim, hein, mano. Vamos que vamos. Tá cheio das caixas, velho. Eu vou pegar essas duas aqui o quanto antes, moleque. O bom que você consegue pegar tudo no meu tempo, ó. Beleza, tem mais uma caixinha ali, ó. Nossa, não precisa nem se arriscar muito. Beleza. Nossa, os caras já tão dando tiro aqui pra gente, cara. Ó, tomou o mato. Toma. Sai do mato, sai do mato. Cuidado aí, BR. Esse cara aqui vai pegar um milkshakeão e vai vir pra cima do lucão, mano. Nossa, ele tá de sacanagem. Ele tá de sacanagem esse Brock. Ele não tem coragem, ele não tem coragem, ele não tem coragem. Arregou, arregou. Nossa. Caramba. Mano, cuidado, cara. Só tem Piper nesse mapa e Zé Moita, cara. É o mapa do Zé Moita Piper. Pode mudar o nome de mapa. Ai, caramba. Nossa, levou, levou, levou. Não. Ai, caramba, mano. Por muito pouco, velho. Como é que ela tá agora, velho? Ela não tá aí nesse mato? Não, ela tá lá longe, cara. Ai, caraca, mas ela não erra tiro também, mano. O que é que é isso, velho? Tem cinco times, eu acho que tem alguém aqui. Nossa, tinha alguém aqui em cima. Ó, vai nascer um milkshakeão pra ti, cara. Calma lá. Nossa, tá de sacanagem, né? O Lucão também tá no Matrix aqui, monstro. Boa, BR. Vai nascer uma aqui pra mim, cara. Ai, caraca, velho. Nossa, Lucão. Eu vou pegar esse aqui, cara. Beleza. Vai nascer uma aqui, ó. Beleza. Vem aqui, vem aqui, BR. Pega esse aqui pra ti, mano. Beleza. Nossa, que brabo. Eu vou tentar descer aqui, ó. Vou tentar descer aqui, ó. Vai lá, velho. Nossa, boa, 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 boa. A primeira kill. Que que é isso? Pegamos ela aqui, ó. Ai, caraca. Boa, boa, BR. Cara, eu vou pegar esse aqui, cara. Eu vou pegar esse aqui pra tentar uma zoeira, velho. Ó, batida geraraca, versão atualizada. O Spike, Zé Matinho. Toma. Ai, caraca. Toma. Toma ali, Spike. Toma aí, ô seu moleque. Boa. Morreu. Dez powercubs pro time dos moleques. A gente não é moleque, não, mano. A gente é brabo. Ai, peguei ainda. Que coisa mais do linda. Que tiro lindo, velho. Toma. Ai, o tiro chega. Toma, lança os seus moleques. E é isso aí, BR. Cara, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Rapaziada, é o seguinte, mano. Quem quiser ganhar a skin do Baligarapeiro, o BR ainda tem algumas skins pra sortear. O primeiro link na descrição aqui, cara, vai tá o Instagram do BR. E lá, é só você seguir ele que ele vai sortear alguém de lá, velho. Não é mesmo, BR. Isso aí, manda o seu nick e a sua tag de jogador. É isso aí, cara. Um abraço pra todos vocês. O canal do BR também tá na descrição. Falou. Tchau, 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 tchau E aí